Bom galera, vou mostrar pra vocês aí como que faz um molde de madeira Pra galera aí que tem alguma dúvida Fazer um molde de madeira pra trabalhar com a solda Tem muita gente que tá usando essa solda pra fazer os balão solar aí Esse aqui é o meu molde de madeira Fiz ele aí, falta um ali ainda pra mim acabar Vou acabar ele aí agora pra vocês verem Tô dando uma amostra aí pra vocês verem como que fica Acabadinho Acabadinho na serra aí Serrinha de mão sem o arco Vou mostrar pra vocês aqui Aqui Isso aqui que eu uso Serrinha Você pode usar ela sem o arco Você marra um negócio na ponta, no meio dela aí Pra não machucar a mão Tem mais uma manha legal aqui ó Se vocês verem Bem de pertinho não dá pra ver direito aqui mas Não tá focando Aqui ó Dentinho dela Dentinho dela Para baixo Para ficar mais fácil pra serrar aí ó Depois que você terminar de serrar Com o serrinho aí ó Vocês podem usar Uma lixo Lixo de madeira Lixo de madeira pra dar um acabamento No molde E vou mostrar pra vocês aí ó Finalizando O resto do corte Tá aqui Já cortei aí ó Pra galera ver Com a mão mesmo Pra quem tem serrinha tico-tico Corta na tico-tico Eu não tenho Corta na mão Aqui Restinho que falta pra finalizar Um pedaço pequeno Bico do trufo Cortadinho Vou finalizar aí Pra vocês verem agora E dar o acabamento Olha aí galera Não é tão difícil Seguindo Seguindo a linha aí Segura assim ó O final aqui Você encerra bem devagar Pra não Estragar A linha Aí Finalizei Tirar o excesso Cortadinho Lá na bancada Agora Pra dar o acabamento Pra vocês verem Aqui ó Coloca ele bem na beirada Da bancada Aqui Vou usar aqui ó Beiradinho Aqui fica umas rebarbinhas Barbinha chata Que fica aqui ó Vou passar a lixa Aqui pra dar um Acabamento Pra vocês verem Pra quem tem tico-tico Usa tico-tico Eu não tenho Usa serrinha de mão Serrinha Lixinha Lixo de madeira Não muito grossa Pra não Tragar o corte Aí Lixo de madeira Lixo de madeira Tem esse buraquinho dos pregos aqui Os buraquinhos de pregos aqui Vocês podem bater com o martelo E passar a lixa em cima também Que vai ficar legalzinho Aí tem o outro lado aqui Vocês lixou a parte de cima Agora lixar a parte de baixo também Que ainda fica um pouco de rebarbo Aqui ó Ponta pro meu dedo aqui Tem um rebarbo aqui Faz o mesmo jeito do outro lado Vira aqui Passa a lixa aqui Aqui Mesma coisa galera Que vocês fazem na cartolina aí Pra tirar o molde Vocês fazem na madeira Depois é só cortar que nem eu mostrei lá Finalizando o resto Depois a lixinha Tem um rebarbo aqui Aí Aqui Aqui O bandinho E aqui como eu falei Vocês podem bater depois E passar a lixa em cima Vou dar um acabamento aí Isso aí Perguntar Essa madeira é aquela de guarda-roupa Isso aí Isso aí Vou colocar aqui A parte dele aqui Pra vocês verem Como que ficou meu molde Ficou bonito Molde trufa Molde trufa Menendo ali Aqui Ficou inteirão aí Bonitão Perfeitinho Lógico que eu não vou usar essas duas partes Eu vou cortar Vai ficar em quatro partes E é isso aí Pra quem tinha dúvida aí Molde de madeira aí Pra galera Usar a solda Isso aí Falou